Olha Da primeira vez que eu estive aqui Foi pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha Foi então que eu te conheci Naquela noite fria Nos seus braços os problemas esqueci Olha Da segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei dos seus carinhos Eu me sentia tão sozinho Que já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Acha que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu vou me arrepender E eu Quero que você não pense em nada triste E porque quando o amor existe Porque quando o amor existe O que não existe é tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você 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 Eu vou levar você